Olá, meus amores! E na aula de redação, vamos dar continuidade ao clássico, a esta bela história, esse resumo que nós estudamos na aula passada, o Jardim Secreto 1, não é isso? E tivemos a história do Choro Misterioso, onde tivemos vários personagens interessantes, numa história bem suspeita, cheia de mistérios. E hoje, nós vamos dar continuidade com o Jardim Secreto 2. Então, eu peço para vocês que façam uma bela leitura e uma bela interpretação, para que mais tarde possamos desvendar todo o mistério dessa história, tá bom? Vejam que ela vem até a página 66, né? Então, Jardim Secreto 2. Nós lemos a parte 1 e agora vamos para a parte 2, tá bom? E aqui temos o nosso jogo rápido, né? Que vocês irão responder com muita atenção. Na página 68, também temos o desafio. Colin apresentava um comportamento no momento em que Mário conheceu. Esse comportamento mudou? Que mudanças podem ser notadas? Em sua opinião, o que ocasionou essa mudança? Então, esse desafio será um debate que nós iremos fazer logo mais à tarde, certo? Então, eu peço que vocês façam a leitura com muita atenção, com muito carinho, para que nós possamos compreender essa história, que com certeza irá passar por várias mudanças e vários acontecimentos, tá certo? Então, a nossa aula de redação hoje é sobre o Jardim Secreto 2. E logo mais à tarde, nos encontraremos para fazer essa bela leitura com uma bela interpretação, tá bom? Então, aguardo vocês na nossa videoconferência. Cheiro e até mais!